Bom dia! 11 horas 29 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos chegando a partir de agora com a notícia do interior de São Paulo. Você que está aí acompanhando a gente, está em casa, está no trabalho, está no comércio, está aí passeando, acompanhando a gente. Vamos juntos! A gente faz companhia. Bom dia! Toda a família do interior de São Paulo, 202 municípios ligados a partir de agora aqui no primeiro Impacto Interior. A notícia chega primeiro aqui no SBT Interior. Estamos chegando na edição desta terça-feira, 30 de abril. A partir de agora, vem, vem, vem junto comigo! Sandro Pires, o homem da ripada! Essa daqui foi para acordar, hein? Rapaz do céu! Botei muita força! Ó, você que está aí ligadinho com a gente, está querendo ficar bem informado, chama lá vovô, vovó, titio, titia, joga no grupo aí da família, que nós já estamos no ar. Se você quiser participar com a gente, comentando o conteúdo do programa, mandando foto, mandando sugestão de reportagem, denúncia, reclamação, tudo através do WhatsApp 17981278656. A partir de agora, nossa aeronave decola e a notícia está no ar. Seis pessoas foram presas em Votoporanga, suspeitas de desvio de ração animal de uma empresa. A Larissa Cruz, na agilidade da informação, já está chegando, trazendo esta notícia. Larissa, a quadrilha foi flagrada cometendo esse crime. Conta tudo para a gente. Bom dia. Oi, Sandra, exatamente. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, o esquema funcionava da seguinte forma. Um dos integrantes dessa quadrilha prestava serviços para um frigorífico de Votoporanga. O trabalho dele era buscar ração para os animais desse frigorífico e entregar nessa empresa. E ele fazia exatamente isso, ele buscava toda essa mercadoria, só que na hora de descarregar o caminhão, ele não descarregava a totalidade do que tinha, de toda essa ração. Parte ficava, permanecia nesse caminhão. Como é difícil checar se realmente foi tudo descarregado e também pela confiança dos funcionários dessa empresa, dos responsáveis ali por esse trabalho, parte realmente ficava ali e ninguém percebia muito, passava batido. A partir do momento que ficava essa carga no caminhão, ele levava até uma propriedade rural que fica em Votoporanga também, no frigorífico, como eu disse, de Votoporanga. A propriedade também ficava ali no município. Neste momento, o morador dessa propriedade recebia essa carga. O pagamento dele ali, por um aluguel, digamos assim, seria uma parte da carga. Então ele só, segundo as informações da polícia, ele realmente alugava essa propriedade para que os outros integrantes da quadrilha fizessem o trabalho. Uma pessoa era responsável por embalar e também por comercializar essa ração. Ele tinha ali a ajuda de mais três pessoas que contribuíam ali na parte de ensacar e também distribuir essa ração que era comercializada por eles em granjas da região, em granjas menores. Então, seis pessoas faziam parte aí desse trabalho e, como a gente viu, é bem divididinho, né? Eles tinham ali toda a organização, realmente uma organização criminosa, Sandro. A polícia recebeu uma denúncia anônima, investigou e chegou até esta propriedade. No momento em que a polícia chegou nesse local, estavam os seis ali fazendo todo o trabalho de descarregar e também tinha alguma parte, né, de cargas anteriores que eles estavam fazendo ali, o trabalho de ensacar, de embalar e também já estavam ali saindo para distribuir. Na propriedade foram encontradas algumas armas e também dinheiro. Essas armas, segundo a polícia, seriam do morador da propriedade. Com os outros integrantes também foram encontrados, foi encontrado dinheiro e celulares que foram apreendidos pela polícia. Vão passar aí, né, por perícia, a polícia vai investigar a procedência e também o conteúdo aí desses aparelhos, Sandro. Segundo também as informações da polícia, dois dos integrantes tinham já a passagem, já eram conhecidos aí pelos meios policiais e entre os crimes posse ilegal de arma. Esse caso continua sendo investigado, mas eles disseram aos policiais que essa prática vinha sendo feita desde novembro de 2023. Então já tem um tempinho aí que eles estavam desviando mercadoria para poder comercializar de outra forma em granjas menores, Sandro. Como eu disse, o caso segue aí em investigação, os seis foram presos e estão aí à disposição da justiça. Você já ouviu aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? Era mais ou menos o que estava acontecendo aí. Imagina só, desde novembro que o grupo desviava parte da carga. E olha, eu não consigo precisar qual é a quantidade que tem no monte aí, porque esse caminhão aí, ele armazena uma grande quantidade. O quilo também desse tipo de ração é difícil precisar. Hoje o quilo do milho, por exemplo, está o quê? R$3,00? R$3,00, R$2,50 mais ou menos, por aí, dependendo onde você compra. Mas imagina, desde novembro, pegando, desviando, colocando a parte da carga, mesmo que seja aí um décimo do que comportava esse caminhão, acabavam lucrando bastante. E tem que ver, né? Para onde eles repassavam, quem comprava isso daí, sem saber de onde vinha realmente. A ocasião faz o ladrão, né? A pessoa viu a possibilidade aí, falou, ah, ninguém vai notar. Não, porque a grande maioria, eu acabo fazendo a entrega, depois desvio, aí a casa caiu. Parabéns à polícia, né? E agora é tentar aí recuperar esse material e a investigação vai continuar. Muito obrigado pelas informações. Larissa Cruz, daqui a pouquinho é uma volta. A notícia está no ar. A partir de agora, aqui no SBT, já já, nós vamos falar de um outro furto. Só que, nesse caso, os bandidos não foram encontrados, pelo menos até agora. O furto em um shopping, às margens da rodovia Washington Luiz, em Cedral. Os bandidos fugiram e deixaram para trás um rastro de destruição. O furto foi aí percebido pelos funcionários, quando eles chegaram para trabalhar, hoje pela manhã. Olha só, portão, vitrines, quebradas, tudo revirado. Daqui a pouquinho nós vamos falar o que foi levado desse shopping. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para vocês, tá bom? O motorista de 26 anos morreu em um acidente ontem à tarde em Ponta Linda. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu à ocorrência, o carro que a vítima dirigia bateu de frente com um caminhão boiadeiro na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. O homem ficou preso às ferragens e não resistiu. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e a passageira foi socorrida em estado grave. A frente do carro ficou completamente destruída. A pista precisou ser interditada até a retirada dos veículos. A perícia esteve no local e a Polícia Civil vai investigar as causas desta batida, deste acidente. Pelo impacto aí, a gente imagina aí a velocidade também, é complicado, uma pista simples, pista perigosa. Difícil agora saber, e somente com o relato aí do motorista, do caminhão e outras possíveis testemunhas, a gente vai ficar sabendo, ó, um trecho que não permite a ultrapassagem, né, e mesmo em pontos onde há a permissão de ultrapassagem, os motoristas têm que tomar muito cuidado, porque há um risco de batida, né, mesmo com a sinalização boa, mesmo com a pista adequada, porque tem cada estrada aqui que, pelo amor de Deus, hein, é depressão, é buraco, é pista irregular, e muitas delas não têm acostamento, num momento aí de tensão, você não consegue sair da pista, e infelizmente uma pessoa acabou morrendo nesse grave acidente, os nossos sentimentos aos familiares, e você que está pegando a estrada agora, está chegando, cuidado, hein, cuidado que as estradas são muito perigosas. A gente vai dando sequência, com o primeiro impacto interior, muito obrigado, você que está chegando agora, está chegando do trabalho, vai almoçar aí no restaurante, na lanchonete, fazer um lanchinho rápido, está chegando em casa. Ontem nós mostramos um acidente envolvendo um carro com cinco adolescentes, esse carro bateu num poste de energia elétrica, e o que chama atenção é um número de ocorrências semelhantes, chama muito a atenção, o Lucas Piccolo traz esses números, essas informações fornecidas por uma empresa concessionária de energia. Ô Lucas, bom dia, quais são os prejuízos que esses acidentes acarretam, além, lógico, da possibilidade de perda de vida, de ferimentos, né? Bom dia. Bom dia para você, Sandro, bom dia a todos que estão nos acompanhando. São vários os prejuízos para todas as partes envolvidas nesse tipo de ocorrência, né? Claro, tanto para quem está ali dentro do veículo, que acaba se chocando contra o pote, mas também para a concessionária, a fornecedora de energia elétrica. Porque em muitos desses casos, né, o carro acaba se chocando ali com a colisão muito forte no pote, acaba às vezes rompendo o fio, o pote tomba, e aí como um é interligado no outro, acaba afetando ali vários bairros e diversas ruas. Então os dados da concessionária aí responsável pela energia elétrica da região de Presidente Prudente e também de Catanduva mostra que nos primeiros quatro meses deste ano já foram 76 ocorrências envolvendo aí colisões de veículos em potes. A última delas, ontem, né, a gente noticiou aqui no primeiro impacto interior, desses cinco adolescentes que estavam dentro do carro, condutor do veículo, inclusive, era um jovem de 17 anos, não tinha permissão para estar dirigindo, né, teria pego o carro do pai escondido ali em uma certa rodovia da cidade de Presidente Prudente, ele acabou perdendo o controle do veículo e se chocou contra o poste. O lado bom, né, dessa história, se dá para a gente dizer, é que a concessionária responsável, a Energiza, se prepara para ocorrências como essa, eles têm um sistema ali remoto em que eles conseguem recuperar a energia elétrica de uma parte dos clientes, né, de à distância. Mas claro que além desses clientes que conseguem recuperar, outros, né, que têm situações mais graves, eles têm que mandar a equipe até o local. Então, muitas vezes, que foi o caso que a gente noticiou ontem também, a polícia militar tem que fazer a ajuda por conta ali da interdição da via, né, por conta do congestionamento, as equipes têm que fazer a manutenção tanto do poste ali afetado quanto de outras fiações também, por conta da colisão muito forte. Enfim, acaba prejudicando aí todas as partes. E claro, também afeta aí os envolvidos nesse acidente, essas pessoas que estão dentro do veículo. Nós conversamos, inclusive, com o Rodrigo Botelho, ele que é gestor de clientes da Energiza e nos deu todos os detalhes sobre quais os cuidados, né, e as medidas que devem ser tomadas para quem está dentro de veículos em situações de batidas em postes. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, é que você mantenha a calma diante de uma situação quanto a uma colisão ou um poste. E nunca saia do veículo. Se você estiver dentro do veículo, não toque nas partes metálicas, pois elas podem estar energizadas devido a um cabo que pode ter caído sobre o veículo. E, se você se deparar com uma situação como uma colisão ou um poste, acione diretamente o corpo de bombeiros e também a Energiza por meio do nosso 0800, que é o 0800 7010 326, onde nós encaminharemos uma equipe especializada ao local para isolar o trecho e poder retirar as pessoas com segurança de dentro do veículo. A concessionária ainda alerta, né, que dentro desses 76 casos, nos primeiros quatro meses deste ano, mais de 45 mil clientes tiveram o fornecimento da rede elétrica afetados aí por conta da colisão de veículos com postes de rede elétrica. Em casos como esse também, né, além de manter a segurança, manter a calma, quem está fora do veículo pode acionar o 0800 da Energiza, que está passando aqui na tela, Sandro. É o 0800 7010 326. Olha, é um dano, prejuízo e, lógico, principalmente a vida, né, a perda da vida, ferimentos, tem, né, todo acidente aí oferece riscos. Então, eu vou pedir para o pessoal, né, a gente sempre pede e é mais da consciência. Vamos maneirar, gente, para derrubar um poste desse, não é qualquer batidinha, não. Não é você, ah, está numa velocidade aí, né, 20, 30 por hora, bateu e já derrubou. Isso daí tem que estar chutado mesmo, porque é uma estrutura de ferro com concreto para derrubar. E a gente vê muitos acidentes, ó, que há o rompimento, né, da estrutura desse poste, que custa caro também, e depois a pessoa pode ser até acionada para efetuar o pagamento, porque é um prejuízo, né, é um dano que tem que ser reparado aí. Agora, o pessoal no trânsito está perdendo a noção, né, a gente vê cada barbaridade, o pessoal chutado mesmo, não está nem aí, olha só, para o veículo bater numa velocidade dessa, ó, o outro, a velocidade, e esse que bateu. Então, gente, vamos ter mais calma no trânsito para evitar, né, acidentes como esse, porque o principal obstáculo aí nas ruas, né, são os postes, mas pode atingir também pedestres, pessoas de moto, outros carros, pode perder a vida, vamos ter mais calma aí, não adianta essa correria, não. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações, daqui a pouquinho você volta com mais notícias da nossa região aqui no SBT Interior. Um homem de 43 anos morreu ontem em um acidente na rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. A vítima dirigia um carro com placas de cerqueira César e, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária batendo de frente com uma caminhonete. Com o impacto, o motor do carro se soltou e atingiu um terceiro veículo que vinha atrás da caminhonete. Os motoristas da caminhonete e do carro acertado pelo motor sofreram ferimentos leves e foram atendidos no Hospital Regional de Presidente Prudente. O condutor do primeiro carro envolvido na batida não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Olha, é outro caso, né? Para um motor se soltar, para ter o rompimento aí, imagina o que pode ter sido a velocidade que ele atingiu. As pessoas têm que ter muito cuidado, porque mesmo em estradas assim, em pista dupla, pode acontecer acidentes. Imagina só, uma pista bonita, olha só, e tem um acidente como esse. A estrada com o carro, assim, não se brinca com qualquer tipo de veículo. Se você infringir as regras, de repente é uma oleadinha lá no celular, é uma mexidinha, vai pegar alguma coisa, você pode perder o controle. Não estou afirmando que foi isso que aconteceu, mas é um risco enorme e tem muita gente brincando nas estradas e brincando com a vida por consequência. Então, gente, vamos ter consciência, viu? Você que está aí ligadinho comigo, aqui no Primeiro Impacto Interior, você pode participar. Já chamei aqui a sua participação, vamos lá. 17-981-278-656. Você manda sua foto, sua mensagem, manda sua sugestão de reportagem, aquele vídeo que você recebeu, nossa equipe está atenta aqui, 24 horas, né? Olhando, conferindo, ah, quais são os assuntos. Você tem sugestão de reportagem para o nosso repórter do povo? Problemas da comunidade? Nós vamos até você também. A gente mostra e cobra as autoridades. Esse é o nosso papel. Participe com a gente nesta tarde de terça-feira, véspera de feriado. Oh, que maravilha! E tem muita gente aí. Aliás, parabéns antecipado a todos os trabalhadores amanhã. Dia do Trabalhador, 1º de maio. Isso, parabéns. Obrigado também. Eu me incluo, né? Estou aqui trabalhando, ralando. Então, amanhã é feriadão, muita gente vai estar de folga, vai passear, apesar que não dá para fazer aquele prolongado, mas a gente vai estar aqui ao vivo. A minha equipe... Mostra a equipe aí, feliz. Olha só, pessoal que está feliz. Tem como mostrar aí a switcher? Olha lá, olha a equipe feliz. Todo mundo feliz. Vai trabalhar 1º de maio. Aê, que maravilha! Pessoal competente aqui. Olha só. Maravilha! Então, amanhã vamos estar ao vivo aqui porque a notícia não para, né? Quando a gente escolhe essa profissão, a gente já sabe disso. Notícia vem e a gente mostra para você de bandeja, tá bom? 11 horas e 48 minutos, em instantes. Uma equipe da Polícia Ambiental realizou atendimento à denúncia de envenenamento de um cachorro no município de Martinópolis. Daqui a pouquinho eu vou te contar essa história, tá bom? Até já! Fiz um, dois... Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. Vem junto comigo porque a notícia continua no ar nessa véspera de feriado. 11 horas e 50 minutos. Um idoso de 79 anos foi multado em 6 mil reais por maus tratos contra um cachorro. O caso aconteceu em Martinópolis. A suspeita é de que o homem tenha envenenado o animal e após a morte ele teria queimado o cachorro no próprio quintal. A Polícia Ambiental foi até a casa do idoso depois de uma denúncia. Os policiais encontraram um galão com veneno líquido e o local onde o cachorro foi queimado. O idoso disse que o veneno era usado para espantar moscas. Ele admitiu que o cachorro morreu envenenado, mas não soube informar o que teria causado o envenenamento. Para justificar a ação de queimar o cachorro, o idoso disse que era para evitar o mau cheiro. O caso foi registrado como maus tratos e multa de 6 mil reais aplicada. Outro cachorro que vivia na mesma casa foi recolhido e levado para uma ONG que protege os animais. Que ato, hein? Meu Deus do céu! Tem gente que faz isso, infelizmente, né? Lamentável. E olha, um homem de 47 anos foi agredido pela mulher de 58 com um taco de bilhar na região leste aqui de São José do Rio Preto. Segundo informações do boletim de ocorrência, o casal que está junto há 20 anos teria iniciado uma discussão. Ela, então, pegou um taco de bilhar de sinuca e deu um golpe na mão do marido, causando lesões. Além da agressão, ela também o ameaçou de morte. Foi expedida a requisição do IML e a vítima foi encaminhada para o Distrito Policial para apuração dos fatos. Muito bem! Vamos dando sequência agora com a nossa programação, Primeiro Impacto Interior, 11 horas e 52 minutos. O primeiro Impacto Interior apresenta agora o quadro Cidade Segura. Major, tudo bem, Major? Coronel Fábio Cândido aqui, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Mais uma semana aí para a gente trazer as novidades sobre a segurança pública na nossa região. Com certeza, a gente vai trazer aí as principais ocorrências, treinamentos, a ação da Polícia Militar. Muito bem! Nós vamos falar inicialmente das operações que estão sendo realizadas pela Polícia Militar, qual o objetivo, quais são os resultados? Exatamente, Sano. Nós conseguimos com essas ações e operações da Polícia Militar, inclusive a integração com as outras forças de segurança, uma redução significativa nos indicadores de roubos aqui em Rio Preto e na nossa região. Nós reduzimos em 23%. Os roubos foram 65 vítimas a menos. Isso é importante frisar para a população que nós estamos vencendo essa luta contra o crime. E também os furtos, nós reduzimos na ordem de 12%. Então, tivemos aí uma diminuição também substancial, mais de 670 casos de furtos. Se nós compararmos o primeiro trimestre de 2024 com 2023, nós tivemos muito menos vítimas de furtos e roubos aqui na nossa região. Isso se deve a algumas ações que nós implementamos aqui na região do CPI-5. Uma delas são essas operações conjuntas com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com os outros órgãos da própria Polícia Militar, a Polícia Ambiental, a Guarda Municipal, no caso aqui também de São José do Rio Preto. Além disso, Sandro, nós implementamos o Plano de Policiamento Inteligente, que é utilizado pelas melhores forças policiais do mundo. Então, nós mapeamos o crime nas grandes cidades, aqui em Rio Preto, por exemplo, e onde nós temos aqueles pontos que nós chamamos de hot points, os pontos vermelhos do crime, nós atuamos de forma mais cirúrgica, entra ali o nosso serviço de informações e nessa atuação nós temos conseguido reduzir também a criminalidade. Além disso, existem várias outras medidas que estão sendo implementadas pela Polícia Militar em parceria com os outros órgãos de segurança, uma ação forte, Sandro, na questão dos moradores de área livre aqui em São José do Rio Preto. Então, infelizmente, nós temos detectado uma migração dessas pessoas para o mundo do crime, para a prática de furtos, de roubos e também do tráfico de drogas. Então, nós estamos trabalhando fortemente na área central de São José do Rio Preto, fizemos várias operações, inclusive, com o número acentuado de presos no que se refere a essa população em situação de área livre e também encaminhando aqueles que necessitam de um tratamento para os órgãos competentes. Com certeza. Vamos falar de uma ocorrência que foi destaque, inclusive, aqui no programa, o roubo num açougue. Qual foi o resultado desse roubo? Olha, foi uma ocorrência bastante grave lá no bairro Alto das Andorinhas, aqui na zona norte de São José do Rio Preto. Três indivíduos adentraram o estabelecimento, eles estavam também utilizando um veículo Gol, as imagens mostram aí, agiram de forma muito violenta, vejam que o objetivo era subtrair aquele malote de dinheiro ali, aquela pessoa, uma senhora ali que estava com essa moto vermelha, ela faz a recolha de valores, de estabelecimento comercial, de estabelecimentos comerciais, foi subtraído ali o malote com uma quantia considerável em dinheiro. Mas aí, Sandro, vem a nossa parceria com a população, rapidamente as vítimas ligaram no telefone 190, as viaturas da Polícia Militar foram ao local, colheram melhores informações, nós obtivemos essas imagens que ajudaram na identificação dos criminosos e transmitimos essas informações para a Polícia Civil. Então, vejam que parceria importante entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A DEIC, que faz um grande trabalho aqui em São José do Rio Preto, por meio lá do doutor Negrelli, o doutor Cavalcante, que é o nosso DEINTER 5, eles agiram rapidamente, prenderam os três criminosos, esses indivíduos estão atrás das grades e certamente agora vão se ver com a justiça. Então, é importante ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, três indivíduos presos, o produto do crime é recuperado, enfim, é isso que a gente quer trazer para a nossa população. Essa parceria quem ganha é a população, né? Quem ganha é a população. Nós queremos evitar os crimes, mas aqui na nossa região, como eu tenho dito, havendo crimes, nós vamos atrás, a gente vai fazer essa parte investigativa com a parceria da Polícia Civil e vamos colocar esses criminosos atrás das grades. Com certeza, para ter uma vida mais tranquila, né? Me fala uma coisa, Coronel, tem muitos jovens, muitas pessoas que admiram o trabalho, não só admiram, mas querem compor também, ser um policial, uma policial militar e vai ter concurso, é isso? Exatamente, nós estamos com o concurso para soldados de segunda classe da Polícia Militar em aberto, estão terminando as inscrições, vão até o dia 8 de maio, são 51 locais onde vão ser aplicados esses exames da Polícia Militar, inclusive em São José do Rio Preto, em Catanduva, em Votoporanga e também em Aracatuba, serão feitos esses exames, aí está o valor do salário que passa de R$ 4.800, fora outras vantagens, que o policial militar também tem direito, e são 2.700 vagas que estão abertas para jovens de 17 a 30 anos, no caso das mulheres, tem alguns requisitos como a altura de no mínimo 1,55m e os rapazes 1,60m de altura, então nós concitamos aqueles jovens que querem prestar serviço para a população, que tem esse objetivo, que admiram a Polícia Militar, é que venham com a gente, nós precisamos muito de renovar os nossos quadros e também de aumentar o número de policiais aqui na nossa região, portanto o governo do estado de São Paulo, a Secretaria de Segurança Pública tem aberto esses concursos para que nós façamos essa recomposição dos nossos quadros, quem ganha é o jovem que integra a carreira e também a população que terá mais policiais nas ruas. Com certeza, é uma carreira valorosa, parabéns, muito obrigado, obrigado pela sua presença, eu que agradeço a todos que nos assistem, a minha melhor continência. Tá certo, até a semana que vem com mais um quadro Cidade Segura, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro Impacto Interior, você que está sempre ligadinho com a gente aqui, vem junto, vem junto, tem mensagem? Tem mensagem, lógico, tem mensagem do povo de casa, vamos lá, eu e minha netinha assistindo você, Célia Marim e Ana Clara, Célia Marim lá de Santa Fé do Sul, olha que linda ela, parabéns pela netinha, brincando com o hamster, olha só, é o Tom ou o Jerry? É o Tom, o Tom é o gato, o Jerry é o rato, é isso? O Jerry é o rato, olha o Jerry aqui, valeu, vamos lá, esse daí é do nosso tempo, né Renatão? da galerinha em Ratatouille, outros desenhos, Maria Amélia, da cidade de Olímpia, bom dia Sandro, hoje meu neto está completando 11 anos de muito amor, ele se chama Felipe, amo mais que tudo, oh que maravilha, a Olímpia que hoje tem início às quermesses das entidades lá no Recinto Folclore, vou estar aí com vocês, hoje ou nos próximos dias, vamos lá, vamos estar juntos, tá bom? Vou jogar bingo lá Renatão, é bingo, é frango assado, é legal demais, uma brincadeira gostosa em prol das entidades. Araújo de Itanabi, esse jornal é demais, estou aqui em Itanabi, sempre assistindo, maravilhoso jornal, manda um abraço para o povo da Terioso Usina, um abraço para o pessoal da Usina, antiga Guarani, agora Terioso, valeu, próxima. Newton Botelho, bom dia, sou o Newton de Birigui, só estou passando para parabenizar o programa, valeu Newton. Quem mais está ligado com a gente, Luzia de José Bonifácio, boa tarde Sandro, eu tenho quatro cachorros, são todos tratados bem, quem faz isso não tem coração, é um animal sem defesa, nunca maltrate os animais, se não quer, não pega, é isso mesmo, ninguém é obrigado a ter, né Luzia? ninguém é obrigado a ter, se tem, tem que cuidar, tem que respeitar, realmente. Queria mandar um abraço aqui para o pessoal de Buritama, alô Buritama, que abraço, valeu, obrigado pela companhia, ontem eu conheci uma família lá de Buritama, o seu Edson Domingues, né, e toda a família aí, estava lá na de sorte do Iguatemi, falaram, poxa, ô Sandro, a gente assiste você direto, que me reconheceu de cara, muito obrigado, viu? Um abraço Buritama, um dia eu vou passear aí, meio dia, dois minutos, já já. A partir de agora, pacientes com uma doença que pode causar grave comprometimento clínico e psicológico, passam a integrar os grupos prioritários para vacinação contra o HPV, daqui a pouquinho, eu te explico qual é esta doença, tá bom? Até já. Estamos de volta, agora meio dia, cinco minutos ao vivo com o primeiro impacto interior no ar, vem junto comigo porque a informação pede passagem, eu sou o garçom da notícia, te sirvo de bandeja, tudo que a nossa equipe coleta aqui de informação da nossa região, é importante você que está em casa também participar com a gente, ficou sabendo de algo que aconteceu aí na sua cidade, no seu bairro, manda aqui para a gente ou através das redes sociais, né, o arroba Sandro Pires da TV, lá, você fala diretamente com o apresentador, né, e também através do nosso WhatsApp, o 17981278656, participe com a gente, tá bom? Joga aí para a gente, denúncia, reclamação, sugestão de reportagem. Secretaria de Saúde de Urânia confirmou a morte de uma jovem de 19 anos por gripe H3N2, um subtipo do vírus influenza A. A confirmação da morte foi feita pelo Instituto Adolfo Lutz. Nayane Astolfi do Prado estava internada na Santa Casa de Jales e morreu no dia 22. Ela começou a apresentar sintomas dias antes de procurar o médico. Devido à gravidade, foi encaminhada para Jales. No sábado, dia 20, ela foi até a Santa Casa de Urânia se queixando de dores. A Secretaria de Saúde informou que investiga também outros casos suspeitos de influência na cidade. Os nossos sentimentos aos familiares dessa jovem, importante todo mundo seguir para vacinação contra a gripe e outras doenças existentes também. É importante tomar o cuidado devido e o sintoma, o menor sintoma que for, busque orientação profissional. Bandidos furtaram nesta madrugada um shopping atacadista que fica nas margens da rodovia Washington Luiz em Cedral, saída de São José do Rio Preto. A ação foi percebida somente hoje pela manhã com a chegada dos funcionários. Repórter Melissa Alcântara tem todas as informações desta ocorrência para a gente. Ô Melissa, a polícia já tem alguma pista dos suspeitos? Boa tarde agora. Oi Sandro, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Ainda não, viu Sandro? A perícia já esteve no local realizando ali o trabalho técnico e agora a Polícia Civil vai fazer todo o trabalho de investigação, colhendo todos os elementos para tentar chegar até esses criminosos. Infelizmente, e eu digo até estranhamente, até o momento não foram identificadas imagens aí que possam ter registrado a ação desses criminosos. A gente percebeu que tem algumas câmeras de monitoramento, mas segundo o boletim de ocorrência não foram encontradas até o momento imagens que mostram aí o trabalho, a ação desses criminosos que invadiram aqui o local arrombando portas, quebrando vidros, fazendo uma arruaça danada, e eles levaram parte da fiação elétrica, por isso o prédio ficou sem energia, mas a energia foi restabelecida prontamente, por isso o trabalho aqui, o atendimento aos clientes não foi comprometido e também levaram produtos, roupas, já que aqui é um shopping atacadista, Sandro, é um shopping bastante movimentado, vem gente de todo o país fazer compras aqui, Rio Preto a gente sabe que é um polo aí de confecção de roupas, por isso tem vários shoppings atacadistas e este é um deles, e os criminosos teriam entrado, segundo também as informações do boletim de ocorrência, em pelo menos 10 das cerca de 35 lojas que existem no local, ou seja, causando prejuízo e transtorno para esses empresários, não é? Como eu disse, o atendimento aqui segue sendo realizado normalmente e a gente continua acompanhando o trabalho da polícia na torcida para que esses criminosos sejam identificados e presos. Sandro. Olha, se eles tivessem só levado as roupas, aí a gente poderia falar, isso daí é ocorrência que envolve gente especializada, uma quadrilha, agora, levar a fiação elétrica, aí eu acho que é o povo que entrou por tudo ou nada, pegando qualquer coisa que eles avaliavam que daria algum dinheiro aí, né? mas a polícia está de cima, vamos aguardar a investigação, de repente, uma câmera de segurança que tenha flagrado aí quem são os bandidos, porque esse daí não é coisa de só um, né? É de vários, vamos aguardar aí e torcer para que eles sejam identificados e presos. Agora, que destruição, só o rastro que eles deixam, eu já fui nesse local aí, local bastante movimentado, né? é triste, é lamentável, né? A gente não sabe quando é o próximo, a verdade é essa, se a gente sair perguntando, um ou outro aqui, né? Já vai falar, eu fui furtado já, né? E infelizmente, aí agora o shopping vai ter que tomar algumas medidas ou para deixar alguém lá durante a madrugada ou monitoramento, ampliar, reforçar, né? Para evitar esse tipo de ação, né? Vamos aguardar aí, torcer para que eles sejam identificados e presos. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Olha, o atendimento estendido em duas unidades de saúde de Penápolis diminuiu a lotação no pronto-socorro, fora do horário comercial. É que elas fechavam às cinco horas da tarde e agora ficam abertas até às nove da noite. Essa ampliação faz parte de um programa da Prefeitura chamado Triângulo da Saúde. Vamos ver. Precisar de atendimento numa unidade de saúde e não conseguir é uma realidade comum e esse era um problema que afetava diretamente uma parcela da população de Penápolis. As unidades Macro 1 e Macro 4 encerravam o atendimento às cinco da tarde e depois desse horário muita gente precisava ir até o pronto-socorro para ser atendido. Quando fechava tinha que correr lá só que lá sim é muito tempo muito cheio e às vezes até conseguia passar mas a demora era grande. Para mudar essa realidade a gestão municipal criou o Triângulo da Saúde que amplia o horário de atendimento nas duas unidades de saúde. Melhorou muito muito graças a Deus melhorou muito. A estratégia do programa Triângulo da Saúde vem dando certo. O novo horário de atendimento garante acesso para os moradores serem atendidos até às nove da noite. O horário estendido permite que a população consiga ser atendida fora do horário comercial. Essa estratégia também faz com que as filas do pronto-socorro diminuam. Antigamente o nosso atendimento era apenas o nosso pronto-socorro municipal. Isso acabava gerando um fluxo muito grande no pronto-socorro. com o Triângulo da Saúde, essas unidades, essa que nós estamos agora, que é a Planalto, é uma das unidades que ficaram abertas até as 21 horas. Ou seja, as mamães, as pessoas que trabalham com a dificuldade de vir até a unidade básica no horário comercial, ela terá a oportunidade de receber o atendimento médico fora do horário comercial. Além de funcionar até mais tarde, as unidades contam com diversos tipos de atendimento. Os pacientes conseguem resolver seus problemas no mesmo local. É um atendimento de queixas agudas, queixas simples, que não são emergenciais, como uma gastroenterite, uma cefaleia, um quadro de dengue simples, do grupo simples, grupo A, grupo B. Outras queixas também, às vezes, como a febre, troça, estado gripal. Outras queixas também, como mialgia, lombalgia e entre outras diversas queixas. Você tem um atendimento do pronto-socorro mais duas unidades que se torna um triângulo. Então, você está levando mais saúde a toda a nossa população e facilitando o acesso de cada um deles, que às vezes possuem dificuldade de se locomover de um lugar para o outro, abrindo as portas da saúde até a casa das pessoas. Muito importante isso daí. Eu acho que é um exemplo para outros municípios seguirem também, adotarem para eles essa ampliação do horário aí, porque tem muita gente que o dia a dia é tão corrido e de repente a pessoa tem algo, está sentindo uma dor lá, mas que para o sistema de saúde não é tão complexo, mas a pessoa acaba indo no serviço de urgência e emergência e aí superlotando. A gente sabe a realidade das UPAs, por exemplo. Muitas cidades estão superlotadas, então os administradores, eles têm que ter essa ideia e se não tem, copiar exemplos. Vai lá, conversa com o pessoal como é que funciona, porque se a população aprova é algo que está dando certo e tem que ser adotado, até porque a saúde tem que ser prioridade no município. A gente não pode prever ah, eu vou ficar doente só das oito até as cinco da tarde, né? Pode dar uma complicação, de repente o pai, a mãe chegam do trabalho, o fígado está sentindo uma dorzinha, então busca esse atendimento ampliado. Muito importante isso daí. Olha, a partir de agora, pacientes com papilomatose respiratória, doença que pode causar grave comprometimento clínico e psicológico, passam a integrar os grupos prioritários para a vacinação contra o HPV. A vacina será aplicada com a apresentação de prescrição médica. Para pacientes menores de 18 anos de idade, é necessário apresentar também um documento com consentimento dos pais ou de responsáveis. A imunização contra o HPV no Brasil é indicada para meninos e meninas de 9 a 14 anos de idade. vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos que não tenham sido imunizadas previamente, pessoas que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea e pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos de idade. Vamos lá, você que está aí acompanhando a gente, mandou a sua mensagem? Vai aparecer agora? Vamos lá, vamos colocar aqui. Berenice, bom dia Sandro, boa tarde, sou de Catanduva, manda um abraço para nós aí, ô Berenice, um abraço aqui, quebra costela apertada em cada um de vocês, tá bom? Valeu, Catanduva. Vânia de Olímpia, bom dia, meu bebê Dominique Lourenço de folga da escola hoje e curtindo o tempo, assistindo o Titio Sandro e lendo um livrinho, olha só que bacana, parabéns, beijo a toda equipe, Deus abençoe, valeu Vânia de Olímpia, isso tem que incentivar a leitura, leitura também, ah, eu sei que a criançada gosta de ficar no celular, no tablet, mas vai lá, compra um livrinho, né, deixa olhar as figuras, lê lá, é muito importante isso daí, incentivar a leitura. Mercedes, bom dia Sandro, eu e minha mãe assistindo seu maravilhoso programa, que é muito importante para a gente ficar bem informada das notícias, parabéns pelo programa, ô Mercedes, é um prazer ter esse comentário seu, valeu, obrigado, viu, felicidades, Elisângela de Arassatuba, Alice e Mel, prontas para passear, meus amores, beijo, aí, olha só, Alice e Mel, muito bem, quem mais está aqui com a gente? Eunice, boa tarde Sandro, manda um abraço para o meu filho Arthur, estamos aqui assistindo você de Três Fronteiras, olha só, um abraço para vocês aí de Três Fronteiras, acompanhando a gente, valeu Eunice, daqui a pouquinho tem mais mensagens, tá bom? agora meio-dia, 17 minutos, ainda hoje, termina hoje, terça-feira, dia 30 de abril, último dia do mês, termina hoje o prazo para que os motoristas das categorias CDIE, com a data de vencimento da habilitação entre janeiro e junho, façam o exame toxicológico obrigatório, viu gente, é hoje, amanhã, amanhã vai ser autuado, daqui a pouquinho a gente vai falar disso aqui no Primeiro Impacto Interior, até já! Estamos de volta com o Primeiro Impacto Interior, meio-dia, 20 minutos, obrigado por você estar aqui com a gente, estamos ao vivo no estúdio, em São José do Rio Preto, transmitindo para toda a nossa região, não sei onde você está, mas esteja junto com a gente, a equipe do Primeiro Impacto Interior leva a notícia do interior de São Paulo de forma ágil, precisa, abrangente, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um homem de 41 anos, que foi preso ontem em Nipoã, ele é suspeito de armazenar conteúdo de pornografia infantil, foi flagrado, tinha o material lá, a polícia recolheu, por isso que ele foi preso, daqui a pouquinho nós vamos trazer a informação completa para você. E olha, termina hoje o prazo para que os motoristas das categorias C, D e E, com data de vencimento da habilitação entre janeiro e junho, façam o exame toxicológico obrigatório. O exame é para comprovar que os motoristas não fizeram uso de drogas ou medicamentos estimulantes. O procedimento não invasivo tem que ser feito por um laboratório para garantir a segurança dos resultados que entre 10 e 15 minutos sai, né, e não é necessário receita médica, o motorista deve levar apenas a CNH. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, mais de 3 milhões de condutores ainda estão com o exame pendente. A falta do exame é considerada infração gravíssima, sujeita a multa automática de R$ 1.467,35 e 7 pontos na CNH. Portanto, hoje, último dia, se não fez, corre lá fazer o exame, que é obrigatório. Aliás, eu disse aqui há algumas semanas, tem empresa que ela faz por ela mesma lá no departamento responsável a cada menos tempo, a cada dois meses já faz esse tipo de exame para saber se o motorista não está usando nada de irregular, porque a gente sabe como é que são as estradas aí, é um perigo enorme, não só para ele, mas para todos que saem aí as estradas diariamente, então é importante essa obrigatoriedade, faça lá, se você está tudo dentro da lei, está tudo dentro das regras, vai lá e faça o exame rapidinho. E olha, trabalhar anos na mesma empresa parece coisa de antigamente, e de fato, hoje em dia as pessoas costumam trocar de emprego com mais frequência, mas nós encontramos alguns colaboradores que se orgulham do registro de mais de uma década, acompanhe. Há 32 anos, Dona Neuza trabalha nesta empresa que entre outras delícias vende salgados, a salgadeira hoje é encarregada de cozinha e mantém o capricho do início da carreira. Eu penso que eles hoje, eles querem assim, olha, não dá certo, um e já pula para o outro, agora eu não, eu já, eu sou assim, eu sou mais, quanto mais tempo, melhor, ficar no lugar. As irmãs Ana e Edna também estão na empresa há mais de duas décadas. A Edna foi a primeira a ser contratada em 1995. Eu gosto do que eu faço, é um ambiente gostoso para trabalhar, a gente trabalha bem, é uma família, eu tenho aqui como uma família, porque a gente vive mais aqui do que em casa. Vendo como a irmã estava feliz, a Ana também quis vir para cá, começou lavando louça e agora é salgadeira. Tudo que eu conquistei até hoje foi aqui, trabalhei aqui a vida, assim, é uma vida, né, que eu entrei tinha 18 anos e hoje já estou na idade, então, tudo que eu aprendi aqui sou realizada. Colaboradores de mais de 20, 30 anos de casa são cada vez mais difíceis de se encontrar. Segundo especialistas, a nova geração tem permanecido cada vez menos tempo no mesmo emprego. A busca por qualidade de vida, a busca pela, pela, a melhor oferta de emprego. Além disso, né, as pessoas buscam empregos, principalmente, essa oferta para quem se preparou, para quem está se atualizando ou até mesmo saindo dessa permanência da empresa para buscar o que? Algo que tem um impacto com os meus valores, com as minhas crenças e algo que eu consiga crescer, desenvolver, aprender. A gente está pensando que o mundo do trabalho hoje está cada vez mais exigente, os clientes cada vez mais exigentes, a concorrência cada vez maior, a pressão cada vez maior. De acordo com pesquisas, a média de meses que um trabalhador fica no emprego não chegou a dois anos em janeiro de 2023, bem diferente da realidade da Marli, que está há 25 anos nesta padaria. Hoje tem várias oportunidades lá fora, mas é uma vantagem, para mim foi uma grande vantagem estar aqui hoje na empresa. Você sente, olhando para trás, o que você sente? Qual o teu sentimento? Muito orgulho do que eu faço. A Marli hoje é gerente, mas começou como atendente, mesma função do início de carreira da Jaqueline. A hoje, encarregada administrativa, conta que teve muitas oportunidades nestes 18 anos para crescer dentro da empresa e agarrou cada uma delas. Comecei lá de baixo, pelo atendimento, passei por vários setores, passei pelo atendimento, fui barista, trabalhei nas mesas, trabalhei no caixa e eles sempre deram oportunidade para sempre crescer mais, principalmente depois dos estudos, depois da graduação, me deu uma oportunidade para estar aprendendo e nunca deixou na mão. As histórias profissionais inspiradoras de longos anos na mesma empresa chamam a atenção, tanto que vídeos do antes e depois de trabalhadores ganharam as redes sociais e nós também fizemos o dos nossos entrevistados. Bacana isso, né? A pessoa cria um ambiente para migar, né? Porque muitas vezes você passa mais tempo com o patrão, seus colegas de trabalho do que com os familiares, né? Chega em casa, muitas vezes já está dormindo, está naquela correria, fica pouco tempo ali, já vai dormir, no dia seguinte já sai para o trabalho novamente, né? Então, muitas vezes você passa mais tempo dentro do trabalho. Então, tem que ter um ambiente gostoso. É isso que faz com que você siga trabalhando muito tempo, né? Bacana isso. E olha, termina hoje a campanha Abril Verde, que é o mês de conscientização sobre acidentes de trabalho. Mas os números mostram que mesmo com o fim desse período de alerta, o combate a esse tipo de problema tem que continuar. Vamos saber sobre isso. Larissa Cruz traz mais detalhes para a gente. Boa tarde, Larissa. Olha, Sandro, boa tarde. Boa tarde para todo mundo, né? Sandro, segundo aí os dados que foram levantados pela nossa produção, olha só, realmente são alarmantes. Segundo o INSS, de 2012 a 2022, foram comunicados mais de 6 milhões de acidentes de trabalho no país. E o resultado disso tudo foram mais de 2 milhões de afastamentos e 25 mil mortes. Então, a gente percebe que é um problema realmente, tanto para as empresas, mas, claro, para ali, né, o funcionário colaborador. Eu estou com um advogado trabalhista, doutor Guilherme Vilela, e ele vai explicar para a gente um pouquinho o que que seria um acidente de trabalho, como que o colaborador deve prosseguir aí, né, numa questão de acidente de trabalho. Doutor, boa tarde para o senhor. Boa tarde. A gente já estava conversando aqui um pouquinho antes e acidente de trabalho seria aquilo que é causado ali pela empresa, pelo local onde esse colaborador trabalha, tanto exercendo a sua função quanto realmente ali do ambiente. É isso? Sim. O acidente de trabalho, ele é tudo que é causado na função desse empregado. Causando uma lesão corporal, causando até mesmo morte, e a grande maioria dos casos que é a diminuição da capacidade laborativa desses funcionários. O grande exemplo dessa diminuição são casos de LER, devido a um movimento repetitivo, ou até mesmo, vem bastante caso aqui no escritório, casos de surdez por um excesso de ruído. Nesses casos, é feita uma perícia judicial, o empregado vem até o advogado e aí sim é feita uma perícia judicial. Constatando essa redução de capacidade, a empresa é obrigada a realizar um pagamento mensal por essa redução. Além disso, o empregado que consegue afastar, se ele conseguir se afastar pelo INSS, devido à doença do trabalho, por mais de 15 dias, ele também tem direito na estabilidade provisória de 12 meses. Então, após o retorno desse funcionário afastado por mais de 15 dias, ele tem direito a uma estabilidade de 12 meses. É interessante também o auxílio do auxílio doença acidentário, que o empregador, a empresa, ela é obrigada a realizar o pagamento do FGTS mensal. No auxílio doença comum, ela fica desobrigada desse recolhimento. certo, doutor. Então, de uma forma simples também para o pessoal entender quais são os primeiros passos. Uma mulher trabalha ali talvez com uma faxina e tudo mais, teve um acidente de trabalho, se machucou, o que ela deve fazer? Passou ali pelo médico, teve que ir até um hospital, constatou ali uma lesão, algum ferimento, ela tem que procurar o RH da empresa. O RH tem que fazer o quê? No momento que ela procurou o hospital, ela já informa a pessoa ali no atendimento que houve um acidente de trabalho, que eles vão relatar isso. Após, ela chega no RH da empresa e pede para fazer uma emissão da CAT, que é uma comunicação do acidente de trabalho. Essa comunicação, ela é muito importante, ela é feita, ela comunica o INSS para verificar se aquela empresa, ela está ocorrendo muitos acidentes e se realmente for constatado que existem muitos acidentes ali, é feita uma fiscalização em cima, verificando se existe o uso de IPI, se a empresa, ela fornece toda a estrutura para evitar esses acidentes. Certo, e aí a partir deste momento a empresa tem que fazer esse comunicado e o trâmite segue a partir disso. Isso mesmo. Fez o comunicado, mais de 15 dias ela tem essa estabilidade, a empresa mandando essa pessoa embora, ela pode procurar um advogado que nós vamos entrar com um processo, vai ser feita uma perícia judicial para analisar se a empresa foi ou não a culpada com relação ao acidente e ter alguns direitos trabalhistas em cima disso, como por exemplo, tem dano moral, dano estético, a própria estabilidade, se não foi respeitada, basicamente é isso. Tá certo, doutor, muito obrigada pela sua participação. Então, Sandro, realmente a gente entende que são muitos detalhes, é um assunto complexo que de repente o colaborador precisa procurar realmente uma ajuda profissional, mas fica aí algumas orientações, um primeiro passo, caso esteja passando por alguma coisa neste sentido, né Sandro? Com certeza, muito obrigado, viu Larissa, pelas suas informações. Ó, a gente vai dando sequência aqui com o primeiro impacto, tem mais mensagens do público de casa para a gente avançar com mais notícias. Lucas, de Santa Fé do Sul, bom dia Sandro, minha família, minha base, manda um beijo, abraço para minha família, não perdemos seu programa, obrigado a toda família do Lucas, aí de Santa Fé do Sul. Eliana de Valparaíso, boa tarde, minha tia Neuza, lá de Valparaíso, ô tia Neuza, um beijão do coração, tá bom? Yasmin, o Arthur está assistindo você de Embu das Artes, olha lá perto de São Paulo, região metropolitana, valeu! Arthur, beijão! Adaudi, Adaudi, bom dia, um abraço para Cedral, vocês são top, Adaudi e Cléria, isso, valeu! Renato de Votoporanga, Alô, Sandro, manda um abraço para mim, Renatão, valeu! Obrigado, viu, um abraço, Renatão, todos aí de Votoporanga, Alô, Votu! Meio dia, 34 minutos, vamos fazer o seguinte, vamos para o rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós vamos para a região oeste do estado, falar sobre os vereadores de Prudente, que votaram pelo arquivamento de denúncia de cassação do prefeito Ed Thomas, daqui a pouquinho você vai entender o caso, tá bom? Até já! Meio dia, 37 minutos agora, estamos de volta, levando a notícia para você, onde quer que você esteja, permaneça aqui com a gente, muito obrigado, você que já almoçou, tá fazendo o quilo aí? Presta atenção, tá chegando informação, os vereadores de Presidente Prudente, decidiram arquivar a denúncia, que pedia a cassação do prefeito Ed Thomas, do MDB, a decisão foi tomada durante a sessão ordinária de ontem à noite, oito vereadores votaram a favor do relatório da CP, né, da CP, que já pedia pelo arquivamento da denúncia, que investigava a não aplicação de verbas impositivas, da CPI, né, da comissão aí de inquérito. Bom, essa CP foi instaurada no dia 22 de abril, é comissão processante, viu gente, estava me faltando aqui o que significava isso daí. Segundo a vereadora Miriam Brandão, do PSD, que foi a presidente da comissão processante, o parecer que pediu o arquivamento da denúncia foi baseado nas informações apresentadas pela defesa do prefeito. O pedido para a abertura da comissão processante foi protocolada pelo vereador Mauro Neves, do Podemos, no início de abril. Segundo a denúncia, a escola, a escola da Vila Marcondes, né, não recebeu 90 mil reais em emendas impositivas entre 2022 e 2023. Esse recurso é destinado do orçamento pelos próprios vereadores. Na época, a prefeitura informou que os recursos já estavam empenhados e seria dada a ordem para início das obras. Olha, uma outra notícia vai até o dia 5 de maio, o prazo das inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. As vagas são para o segundo semestre deste ano. O Lucas Piccolo volta com esse destaque para a gente, Lucas. Sandro, são 2.410 vagas disponíveis para estudantes que estejam no segundo ou no terceiro ano do ensino médio e que queiram, então, aí, em conjunto, terminar o período escolar, mas já realizar, aí, cursos técnicos. E também para aqueles que já terminaram as três séries do ensino médio, já terminaram o período escolar, mas querem, aí, se capacitar profissionalmente, né, querem desenvolver profissionalmente e realizar esses cursos técnicos logo em sequência, aí, do período escolar. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, pelo site processoseletivo.ifsp.edu.br. Está passando aqui na tela também. Os interessados devem entrar nesse endereço eletrônico, completar, ali, todas as informações, os dados cadastrais, também deixar registrado, ali, a cidade e o CPF também e depois efetuar, ali, o pagamento de uma taxa barata, né, R$ 20,00, aí, pode ser pago via Pix também. É uma taxa, aí, para conseguir realizar a prova. São vários os campos aqui no estado de São Paulo. Aqui na nossa região, por exemplo, tem campos em Presidente Prudente, Catanduva, Birigui, entre outros locais. As provas estão marcadas, aí, para acontecerem no dia 16 de junho de 2024. O horário e o local das provas serão definidos, aí, no dia 13 de junho, também, de 2024. E os estudantes, né, os interessados que fizeram a inscrição, devem acessar, aí, o horário local, também, pelo site processoseletivo.ifsp.edu.br. Será uma prova objetiva, né, só questões de múltiplas escolhas. Serão 30 questões envolvendo, aí, as matérias de língua portuguesa e matemática, com conteúdos entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental. Vale lembrar, também, que essas provas serão realizadas nesses campos, né, espalhados por todo o estado de São Paulo. Então, aqueles interessados que moram em alguma cidade que não tem o campus, serão que se dirigir, aí, até uma cidade mais próxima, em que tem esse campus do Instituto Federal do Estado de São Paulo, para realizar o exame. A prova terá duração de três horas, Sandro. Ok, então, obrigado, Lucas, pelas suas informações, uma ótima oportunidade. Interessados em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, já podem fazer a inscrição. O Rafael Rodrigues traz todas as informações para a gente. Ô, Rafa, quem pode se inscrever? Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Para se inscrever, para fazer o exame relativa às competências do ensino fundamental, a pessoa deve ter 15 anos ou mais. Relativo ao ensino médio, precisa ter 18 anos completos até o dia da aplicação do exame. O exame vai ser aplicado no dia 25 de agosto, Sandro. Para que serve esse Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA? Ele serve para avaliar ali se aquela pessoa que, por qualquer motivo, por qualquer circunstância da vida, teve que abandonar os estudos. Então, muitas vezes, essas pessoas retomam os estudos tardiamente, após o período regular de ter ali que frequentar a escola. E aí, ela precisa fazer esse exame, o INSEJA, para certificar, para garantir aí que ela cumpriu uma pontuação mínima aí de 100 pontos e garantir a sua certificação tanto de ensino médio, que ela concluiu o ensino médio, quanto a conclusão do ensino fundamental. Essas provas, elas são aplicadas anualmente, sempre aí nesse período do ano, ali para o mês de agosto, para garantir que essas pessoas tenham um certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino fundamental. A gente sabe o quanto é importante ter essa garantia de conclusão dos estudos, principalmente para depois tentar uma melhoria no currículo, né? Tentar fazer um curso técnico, tentar fazer um curso profissionalizante, se candidatar a alguma vaga de emprego, onde é necessário, né? Ter completo aí o ensino fundamental ou o médio. Para fazer a inscrição, a pessoa deve entrar no site que está aparecendo aqui embaixo, em seja, com dois C's de cebola, em seja nacional.inep.gov.br, barra em seja. Depois que você faz a sua inscrição, aí você vai saber onde que vai ser o local da sua prova e tudo mais. Então vá, faça a sua prova, garanta a sua certificação, porque o conhecimento é algo que nunca nos é roubado, né? Ninguém consegue tirar o conhecimento da outra pessoa, Então garantir, certificar que você tem aquele conhecimento é a melhor maneira de comprovar isso no mercado de trabalho. É, não só para o trabalho, né? Mas também para a nossa vida, o dia a dia, né? Exige um conhecimento, um aprimoramento aí de tudo que a gente pode ter acesso. Muito obrigado, Rafa! E olha, falando em tecnologia, em avanço aí da nossa sociedade, O Brasil tem hoje mais de dois dispositivos digitais por habitante, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mas essa realidade pode gerar consequências negativas se não soubermos estabelecer limites de uso, gente. Veja a reportagem. Para a maioria da população, ficar sem acesso a telas é algo sufocante. Somando notebooks, tablets, computadores e celulares, no Brasil existem 464 milhões de aparelhos digitais. E a população do nosso país é de 217 milhões de habitantes. Ou seja, a proporção é de dois dispositivos por pessoa. Os dados são da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa ainda mostra que os celulares são os aparelhos mais comuns, com 249 milhões de unidades. Já os notebooks, computadores e tablets representam 215 milhões de aparelhos. Apesar das facilidades trazidas pelo uso desses aparelhos, eles podem gerar danos à saúde mental. Os psicólogos explicam que alguns hormônios são liberados com acesso constante a telas, podendo, inclusive, causar dependência e desencadear ansiedade e depressão. O uso excessivo de celular provoca a liberação de dopamina, que é uma sensação de prazer. Então, isso muitas vezes pode vir a causar até mesmo uma dependência, como até mesmo um usuário de drogas, por exemplo. Então, esse uso excessivo, essa causa de prazer, faz com que muitas vezes a pessoa, quando ela fica ausente do celular, cause irritabilidade, prejudica as relações sociais, com que aumente a ansiedade, como muitas vezes a pessoa perca o tempo da realidade. No caso das crianças, os malefícios podem ser ainda mais graves. O uso excessivo de tecnologia entre o público infantil afasta os pequenos de costumes essenciais para o desenvolvimento, como a socialização e a prática de atividade física. Na intenção de proteger a filha, a Lucélia é exigente quando o assunto são as telas. A Ana Maria está com 10 anos de idade e não tem acesso ao celular. Não pode, é na hora do café da manhã, quando a gente está junto no final de semana, não pode estar com o celular, a gente senta na mesa, toma o café livremente, o almoço, o jantar, porque são momentos tão pouquinho que a gente tem junto, que fica o dia inteiro, os três, eu trabalhando, ele trabalhando e ela para a escola. E aí, quando chega na hora do jantar, ficar mexendo no celular, a gente não conversa nada. Porque se ela tivesse um celular, ela não ia brincar de boneca, ela não ia sair na rua para andar de bicicleta, não ia brincar de bola, igual ela brinca aqui na varanda. Eu tenho bola, Barbie, eu gosto de brincar de bola, de vôlei, de Barbie, e também tem uma casinha da Poli, e gosto de brincar de boneca também. Para os adultos que não podem abrir mão do uso de aparelhos digitais, por conta do trabalho, por exemplo, a recomendação é estipular limites diários e deixar o mundo virtual de lado sempre que puder. A orientação é que essas pessoas separem, consigam entender quais são os horários de trabalho, consigam deixar o celular de trabalho, a gente consegue compreender que existem casos que há emergências, mas deixar esse celular separado nos momentos de lazer, conseguir entender e separar o celular pessoal num tempo limitado, num tempo regrado. Estou fazendo comida, deixo meu celular de lado, estou jantando, almoçando, deixo meu celular de lado, para que eu comece a ter uma noção da realidade. Tem que ter tudo na vida, né? Tem que ter o equilíbrio. O difícil é a gente colocar em prática isso, né? Porque a gente é totalmente dependente, tudo está aqui, né? Então você vai criando esse vício, digamos assim, essa dependência, que é difícil. Tem gente levando o celular para tomar banho, né? É verdade, né? Infelizmente, aí está nessa condição, não sei. Antes, quando a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha essa tecnologia toda, o pessoal fala, né? Acho que a gente era mais feliz, né? Apesar que hoje a gente não vive sem, né? Internet, sem os meios digitais, que trouxeram tantos benefícios, né? Mas tem que levar em conta isso, tem que ter esse equilíbrio. Mensagens agora? Vamos lá. Rosana. Boa tarde, Sandro. Manda um beijo para o meu neto, Valentim de Arassatuba, que hoje está fazendo cinco anos. Ele é o amor das nossas vidas. Vovó Rosana. Ô, Valentim, beijo aí. Tudo de bom para você. Valeu, Rosana. Marilene de Rio Preto. Bom dia, Sandro. Boa tarde já. Dona Lurdinha mandou um abraço. Não perde o seu programa. Ela é moradora nova aqui em Rio Preto. Ela veio de São Paulo e se apaixonou por você. Manda um beijo para ela. Obrigada. Marilene. Ô, dona Lurdinha. Um beijo no coração da senhora. Muito obrigado, viu? Por ter aqui um carinho enorme com a gente. Permaneça com a gente, viu? São Paulo perdeu. Agora é nossa. Vamos lá. Jacinto, professor Jacinto Santana, ligadinho em seu programa. Sandro, sou fã assíduo do seu programa. Manda aquele abraço para o povo de Álvares Machado. Ô, Álvares Machado. Um abraço para todos vocês aí. Conheço a cidade na região oeste. Valeu. Um abraço. Obrigado, viu, Jacinto? Professor Vitoriano de Birigui. Boa tarde. Estou ligado no programa. Parabéns. Está ótimo. Viu só? Está ótimo. Valeu. Obrigado. Quem mais? Fernando. Boa dia. Boa tarde. Sandro, residencial IP em Birigui. Na audiência do Primeiro Impacto Interior. Fernando, Eduardo e Denise e Valquíria. Valeu. Parabéns. Felicidades aí para o casal. Tá bom? Muito bem. Meio dia, 50 minutos. Vamos fazer o seguinte. Mais um intervalinho para tomar uma aguinha aqui. Agradecendo a sua audiência. Daqui a pouquinho eu estou de volta, tá bom? Ainda hoje, vamos falar sobre um homem de 41 anos que foi preso ontem em Nipoã. Ele armazenava conteúdo contendo conteúdo de pornografia infantil, hein, gente? Daqui a pouquinho mais detalhes. Meio dia, 53 minutos. Agora a gente dá sequência aqui no Informativo 100% Regional. A notícia do interior de São Paulo. Um homem de 41 anos foi preso ontem em Nipoã, suspeito de armazenar conteúdo de pornografia infantil. Durante a operação realizada na cidade, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão e encontrou provas para a prisão em flagrante. Foram apreendidos computadores, pendrives e um celular com vasto material de crianças e adolescentes em cenas de nudez. O suspeito confessou o crime. E a polícia agora segue na apuração. Esse material aí vai ser avaliado, rastreado, para saber de onde veio, né, toda a sequência agora nesse processo. Parabéns à investigação. E olha, a Polícia Civil de Catanduva está investigando a morte de uma jovem de 24 anos, horas após dar à luz no Hospital Padre Albino, lá em Catanduva. A Melissa Alcântara traz as informações para a gente. Mel? Pois é, Sandro, uma notícia bastante triste, não é? Essa jovem aí de 24 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e infelizmente não resistiu. O parto foi realizado ontem à tarde. O médico que acompanhava essa moça durante o pré-natal foi chamado, foi até o hospital. E lá na sala onde foi realizado o parto, ele disse que viu no local de descarte de medicamentos um remédio que não poderia ser usado no pós-parto. Ele não pode afirmar, isso é o relato dele para a polícia, está no boletim de ocorrência. Ele não pode afirmar se deram ou não esse medicamento para a jovem. O fato é que ela infelizmente aí não resistiu e ele encontrou esse frasco do remédio no local de descarte. O bebê está bem e a informação que ele passou também para a polícia é que tanto a jovem quanto o bebê apresentavam condições normais. Agora então a polícia vai investigar essa situação como homicídio culposo, quando não há intenção de matar a enfermeira que acompanhou ali esse parto também foi ouvida pela polícia e vão ser colhidos os elementos para verificar o que aconteceu com relação a essa jovem. Em nota, o hospital Padre Albino informou que se solidariza com a família e que está prestando todo o apoio necessário para a investigação da polícia. Sandro. Meu Deus do céu, isso é muito grave, né? Uma jovem, 24 anos, né? Meu Deus do céu, a gente nem consegue imaginar a tristeza aí desta família e tem que ser apurado realmente a testemunha do médico e também o exame necroscópico que vai apontar aí a presença desse medicamento, dessa substância aí no corpo da jovem. Que lamentável. A gente vai continuar no caso, viu, Melissa? Muito obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, a gente volta a falar a respeito disso, né? Para buscar aí os responsáveis por esse caso, essa morte. E olha, falando em saúde, uma pesquisa recente mostra que a pílula anticoncepcional ainda é o método contraceptivo mais utilizado por grande parte das mulheres no país. E para muitas, a internet é o canal para obter informações. Mais especialistas alertam sobre a importância de buscar orientação médica antes de iniciar qualquer tratamento. Acompanhe. Diversas dúvidas cercam a cabeça das mulheres. Quando o assunto é maternidade, ser ou não ser mãe? Já é a hora certa? Qual a melhor forma de evitar a gravidez? Entre todos os métodos contraceptivos, 40% das brasileiras escolheram a pílula anticoncepcional. Isso é o que indica uma pesquisa nacional de saúde. Nos últimos cinco anos, a busca pelo termo pílula anticoncepcional na internet cresceu em relação a outros métodos contraceptivos. Mas ainda existem muitas dúvidas. O Google ajuda muito, né? Às vezes, a tirar alguma dúvida. Eu acredito que seja isso, mas pela internet mesmo. Falta explicação, falta estudo, assim, nas escolas. Normalmente, elas procuram onde as informações? Com os amigos, ao invés de ser na escola, com os pais, ou com o médico. Tem mulher que tem dúvida, porque a injeção engorda muito, né? E o remédio tem mulher que passa mal. Eu mesmo, com remédio, não me adapto. Só a injeção. A internet tira dúvida ou ela deixa mais com dúvida ainda? Deixa mais com dúvida. Nas farmácias, é comum que as mulheres procurem os profissionais para sanar dúvidas a respeito do assunto. Principalmente no início de tratamento, quando acaba a cartelinha, como eles vão proceder na próxima cartela. Então, gera muita dúvida. Não é à toa que as pílulas anticoncepcionais se tornaram tão populares. Nos anos 60, quando elas foram criadas, elas continham altas doses de hormônios, o que causava muitos efeitos colaterais. De lá para cá, as dosagens foram diminuindo. E elas se tornaram mais seguras e eficazes. Elas têm o objetivo de bloquear uma ovulação e, com isso, não deixar ocorrer uma fecundação e uma gravidez. Mas, fora esse benefício, elas também são utilizadas para controle do fluxo menstrual, para diminuir o volume do sangramento ali na menstruação. Então, principalmente aquelas pacientes com quadro de anemia, acaba melhorando. Melhorar sintomas de algumas doenças, como a síndrome de ovário policístico, endometriose, melhora de sintomas de TPM, a cólica menstrual. Ainda de acordo com uma pesquisa nacional de saúde, nos últimos 12 meses, mais de 40% das mulheres de 15 a 49 anos, sexualmente ativas e que menstruam, já utilizaram a pílula anticoncepcional. Quase 23% delas escolheram algum método de esterilização e mais de 20% optaram pela camisinha masculina. Cerca de 10% fizeram o uso de injeção e 4,4% colocaram o UDIU. Mas os especialistas alertam que cada método deve ser individualizado e escolhido com a orientação de um profissional. Cada paciente precisa passar por avaliação, né, para ver o que ela deseja, qual é o melhor método de acordo com a idade, com as comorbidades da paciente, se existe algum fator de risco aí que contraindique algum método. Antes de iniciar, é muito bom passar por uma consulta para poder avaliar, tirar todas as dúvidas, ver qual é o melhor método para cada um do que, às vezes, seguir aí as dicas da internet. É, nada substitui o profissional que estudou muito, né, e continua estudando para tirar as dúvidas. E olha, vocês vão ver agora um flagrante que acabou de acontecer em Castilho. Olha só essas imagens, uma anta com cerca de 200 quilos apareceu em um terreno perto do centro da cidade. Dá para ver que o animal está muito assustado, né, e os bombeiros, também o pessoal da Brigada Municipal da Prefeitura, teve muito trabalho para cercar a anta e fazer ela entrar em uma gaiola. A anta corre bastante, você viu ali, né, agora está calminha, ó. Está calminha, está ali, está dentro da gaiola, né. Até ser cercada, ela deu muito trabalho. Muito bem. Olha, eu só vejo anta em zoológico, né. Primeiro caso de ver uma anta foragida aí, circulando pela cidade, né. Ela foi levada pela polícia ambiental, vai passar por uma avaliação de saúde e se estiver tudo bem, vai ser devolvida à natureza, mas bem longe do centro da cidade. Eu nem sabia que tinha anta por aí, né. Olha lá, bicho bonito, hein, grandão, você viu. 200 quilos. Tem bastante, Renatão? É. Renatão aqui, que é nosso biólogo de plantão aqui, nosso veterinário, falou que tem bastante aí, eu nunca cruzei com nenhuma, mas está valendo, que bom, né, da gente ver assim, um bicho desse significa que a natureza está viva, né. Muito bem, UMI2, tem um WhatsApp aí, o pessoal que mandou. Agradecer a participação de vocês. Aurelino, maior riqueza do vovô Almeida, de Mirassol. Manda um abraço para o meu netinho Benício. Olha só que sorriso, que maravilha. Valeu, vovô, feliz. Bom dia, Sandro Pires. Manda um abraço para mim e para a minha família. Me chamo Ana Laura, sou de Santa Fé do Sul. Um beijo, Ana Laura. Felicidades, viu. Obrigado por estar aqui com a gente no SBT. Edna, oi, Sandro, de Fernandópolis. Gosto muito do seu programa. Um abraço, obrigado, Edna. Carlos Eduardo, Sandro, eu e minha esposa Rosângela. Estamos aqui sentados no sofá te assistindo. Gostamos muito do seu programa, somos seus fãs. Que bom, mande um abraço para nós. Valeu, Carlos Eduardo e Rosângela. Kleber, de Pereira Barreto. Boa tarde, Sandro Pires. Abraço para o meu filho, João Vitor. Deus abençoe a todos aí do programa. Obrigado. Uma e três, a gente está encerrando aqui o primeiro Impacto Interior. Amanhã, feriadão, a gente volta às 11h30 da manhã, ao vivo. Tchau, boa tarde. Bom feriado.